Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar aí para vocês as passwords do Goof Troop Então essa que vocês estão vendo aí na tela é para o segundo mundo, segunda fase, que é a banana, o diamante vermelho, cereja, banana e cereja de novo Então essa é a password para o segundo mundo, cereja, diamante vermelho, diamante verde, cereja e banana Então essa é para o quarto mundo, diamante vermelho, cereja, diamante verde, diamante verde, depois diamante vermelho pessoal E para finalizar então, este aí é para o último mundo, banana, cereja, diamante verde, diamante vermelho e para finalizar, banana